E aí pessoal, tudo bem? Caio Naira trazendo mais um vídeo para o canal. E galera, é o seguinte, antes do vídeo começar, já vou pedir você deixar seu like aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal para não perder nada. E galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito, muito da hora mesmo, porque como vocês estão vendo aí pelo título, hoje eu vou pegar o meu amigo Renato Garcia, que está chegando aqui em Miami, né? O pessoal que acompanha ele aí sabe que há mais ou menos umas duas semanas ele viajou para o México, né? Foi fazer a quarentena lá no México. E aí, agora só ele está podendo entrar nos Estados Unidos e ele chega daqui a pouco. Para a galera que me acompanha também, sabe que há um tempo atrás eu fiz esse vídeo com o John, né? Eu fui lá no aeroporto, busquei ele de Uruz e hoje eu vou fazer a mesma coisa com o Renato. E mano, vai ser da hora por quê? Eu acho que o Renato, ele nunca andou de Uruz na vida dele. Então é tipo assim, ele vai andar de Uruz hoje, a gente vai fazer tipo um Uber, um Uber especial. Um Uber de Uruz lá no aeroporto, beleza? Então é isso, já acompanha aí, deixa seu like nesse vídeo. Eu já tô... Mas é, eu tô... O tempo hoje aqui na Flórida tá uma merda, sério mesmo. Tá tipo assim, muito feio, tava chovendo e hoje eu lavei o carro. Tipo, eu lavei o carro, abasteci e tal. Eu simplesmente deixei o carro lá fora, começou a chover. Mano, não adiantou de nada. É a mesma coisa que eu jogar dinheiro no lixo, para ser bem sincero. Então o clima aqui na Flórida tá chovendo aqui, tá quente ao mesmo tempo. Esse clima aqui eu não tava mais acostumado. Mas enfim, vambora e vou pegar ali a chave da Uruz, tudinho, e vamos partir para o aeroporto. Pessoal, véi, eu lavei a Uruz hoje. O cara veio aqui, eu não na verdade não. O cara veio aqui lavar. Mano, tava limpa, tava brilhando, com a roda brilhando. E simplesmente, olha só como é que tá. Molhada, toda molhada, né? Mas é isso, fazer o quê? Vambora, vambora. Pelo menos por dentro ela tá limpa, por dentro ela tá tipo assim, cheirosa e tal. E mano, eu quero ver a reação do Renato quando ele ver esse carro aqui. Eu não sei se é a primeira vez dele andando, não sei se ele andou em alguma no Brasil. Mas mano, esse carro aqui também tá com escape, recentemente eu coloquei, né? Uns três meses atrás. Mano, ela tá fazendo muito, muito barulho. Eu vou gravar a reação dele pra vocês aí. Mas vai ser muito, muito da hora. Vambora. Nossa, como eu falei, tá... Por dentro tá limpinha, mano. Tava no... Tava não, tá no plástico, na verdade isso aqui que tá no plástico ali. Ó, mais o carro. Se vocês puderem sentir o cheiro. Ó, vamos ligar aqui o carro. Aqui, ó. Olha esse barulhinho. Vou colocar aqui no barulhinho. No barulhinho um pouco agressivo. O que que é isso, meu parceiro? Não tem como, véi. Não tem como. Vambora. 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 Pegar o ar, mano. Olha só. Vou botar a GoPro ali na frente. E a gente vai gravar a reação. Esse teto aqui também é louco, hein? Eu sou o cara do teto estrelado. Não tem jeito. Todos os meus carros, ou a maioria deles, tem teto estrelado, né? Tinha no TTRS, que vocês viram que eu vendi. Tem na X6 e tem na URUS e tinha na minha outra aventadora. Então, eu sou o cara do teto estrelado. Não adianta. Olha o trânsito que tá aqui, véi. Nossa, mano. Olha aquilo lá na frente. Meu Deus do céu, véi. Que que é isso? É que também é esse horário, né? Que horas são? 5 e 23, véi. Esse horário também não tem como. Olha isso. O trânsito tá pesado. Ainda mais chovendo. A URUS tá estalando. Olha, ó. Eita, caramba. Pipocando lá da URUS. Bora ver quem pipoca mais. Ali na frente, ó. Cara, cheguei aqui no aeroporto. Mano, tá lotado. Eu nunca vi o aeroporto de Miami tão lotado como tá agora. Eu acho que realmente é o horário. Enfim, eu já mandei mensagem pro Renato. Ele não respondeu porque eu acho que ele tá na parte da imigração, né? Que passa lá na alfândega, não é verdade. Então eu vou esperar aqui. O ruim é que não pode parar aqui, mano. Se parar, quem estacionar os caras, aquele carinha ali, ó. Ó, já tá só... Deixa eu ver se foca. Foca, foca, foca. Enfim, aquele carinha ali já tá só olhando quem para pra multar. Mas eu vou dar um jeito. Tá ali, galera. Acabei de encontrar. Hello, my friend. E aí, my friend? Aqui é Uber? Pediram Uber aqui? É Uber? É, pediram Uber aqui. Ai, do céu. Que que é isso, hein, mano? E aí, como é que tá? Tava cansado já do México? Tava, chega. Mano, tô de Lamborghini, Miami, eu tô acreditando. Super especial. Agora tá uma kifra em Miami. Finalmente, né? Deu medo lá na alfândega? Deu, mano. Galera, passar na alfândega sempre é foda, sempre é difícil. Só que o cara nem olhou pra nossa cara. Vem lá, vai, passa. Mano, eu moro aqui cinco anos. Em cinco anos eu tô meio de passar, velho. É incrível, mano. É incrível. Olha o barulho, ó. Eu vou deixar sem entrar na prosa, hein? Baixa os vidros aí, minha gente. Gente, vai baixando, né? Vai, mano. O rock é demais, velho. Caramba. E a polícia, mano? Não fala nada. Mano, não é que você lembra fazer pedra de polícia, né? Olha o tanto de carro de polícia aqui. E você fazia, olha isso, duas, três. R1. Eu amo o Batocirclus. Sabe, né? Tu sabe. Isso ele sabe. E ele é. Isso ele sabe. É bonito, cada luz. É diferente, mano. É doido, né, mano? Aqui, ó. Vou botar aqui. Aqui, uma massagemzinha. Massagem? Eu vim aqui. Mano, eu tô acostumado com isso. Aqui, no Estados Unidos, aqui é com o teto. Aqui, no hotel, tem adicional. Esse aqui eu coloquei, mandei colocar. Colocou aqui, né? É isso, mano. Já estamos nas ruas. É, foi isso. Vamos barante essa máquina. Segura. Vai. É, bora. Eu quero acelerar. Tá bom. Que massa. Uh. Uh. Corre só um pouquinho, mano. Caramba, mano. Meu GTR é mais forte. Meu GTR. Ai, meu Deus do céu, mano. Nossa, tá no Grand Horizon. Nossa, que bagulho louco. Eu tô tentando olhar os lugares dela aqui, mano. Mano, o som desse carro, deixa eu conectar pra você ver. É o melhor som. É o melhor som de um carro. E a sua outra anda mais que essa. Ah, a SV? É. Não tem baixinho. Nada. É bagulho doido. Tipo GTR. É doido. É doido. Não, porque o GTR é doido também, mano. É doido, mano. É não é que ele vem gabar, né? Tá, é assim que é doido, né? É um cavalo, entendeu? Eu sei que é doido, mano. É que é... Os dois caras traçam uns quatro. É, viado. Pareceu um cagaço na doana, mano. Tchê, não. De quê? Ah, não. Não, mas com medo de não entrar. Nossa, mano. O que que eles perguntaram? Não, é, mano. É sempre comigo. Eu sempre escolho o cara mais da hora. É legal. Eu entrei ali. Passa o fone. O pior é que tava assim, né? Foi, não foi? Foi, não foi? É, mas ele conversa assim, assim. Ah, eu entendo. Passa o fone. Caralho. Ah, não, foi nessa fila que ele tá sorridente. É, viado. Aí chegou na minha vez e ele fez só cara. Tem que te levar nos... Evento de carro, velho. Eu quero. Polícia. Tem evento de carro. Tem evento de carro. E tem evento de super carro. Que é carro acima de dois milhões de dólares. Olha uma Porsche. Nossa, tem muito carrão aqui. É muito massa, né? Aqui é mato, tá? Balneário fica fichinha aqui. Olha o Camaro do Léo. É aqui? Ela guardou a vaga pra cima. Guardou. Vou tirar minha thumb aqui agora mesmo. Sim, eu só vi a vinha aqui no domingo. Não tem como o cara bater. Se bater aqui é realmente... Mano, eu consigo, você duvida? O quê? Bater? Consegue? Não, eu consigo. Rapaz, bota. Tem tal. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Ah, deixa eu desligar ela. Ah, vou, vai. Não, não, não. Deixa eu que vou desligar, viado. Ela tá me tirando, né? Galera, chegamos aqui no restaurante. E eu vou ter o prazer de apertar o botão aqui do... Pera aí, pera aí. Levanta o botãozinho. Nossa, pessoal, eu vou desligar, ó. Um, dois, três, ó, galera, ó. Nossa. Eee! Olha aí, busca da thumb perfeita, ó. Com risco de ser atropelada. Com risco de ser atropelada, não vê, não? Blincade, pai. Ó, paramos aqui pra comer. O cara falou que iria comer sushi. Ele e o Renan. Sushi. Sushi brasileiro. Falaram sushi brasileiro. Então, trouxe aqui e vamos embora. Vamos comer. Vocês estavam comendo só buguequinhos todos os dias, né? Só, porque ela tinha coisa de pimenta naquele lugar. Caralho, velho. Pegar um negócio de convimento. Mas é isso, galera. A gente vai comer aqui agora o sushizinho. Espevice. Paizão, tá entregue então no hotel. Irmão, ó, já falei que você... Ó, você foi nosso pai aqui, mano. Você trouxe com nós. Você é o guia. Levou pra jantar, pagou a janta e ainda levou lá na ponte do hotel. Mano, eu vou levar amanhã você pra conhecer os carros da hora. E se eu ficar gordinho é só culpa, mano. Ué, mas você já viu o do México reclamando, pô? Já vi tudo. Tô ligado que você tá querendo comprar um carro. Vou fazer você comprar um carro aqui. Vou fazer. Demorou, mano. Pra você cuidar dele... Vamos fazer, vamos lá, velho. Deixa, paizão. Muito obrigado. Valeu, tá, pai. É isso, mano. Acabou a espera do México, agora vai começar de Miami. Ó, chega do México. Enjoou de México. Chega. Cara, já tô de volta aqui em casa. E, mano, foi bem corrido. Porque o Renato chegou de viagem aí, né? Eu levei eles pra comer no restaurante lá de sushi. E depois, já levei ele pro hotel. A gente viu umas coisas lá no centro de Miami. Mas foi bem rápido mesmo. Eles tavam bem cansados. Eu falei, mano, vamos deixar pra fazer as coisas amanhã. Amanhã a gente dá mais rolê. Eu quero levar eles lá. Lá na Prestige. Naquela loja de carros que eu sempre filmei pra vocês. Que tem, tipo, Bugatti, LaFerrari, Pagani. Véi, é uma loja muito exclusiva. Ele nunca foi numa loja também dessa, né? Nesse nível. Eu acho que vai ser bem da hora. Ele vai gravar um conteúdo top. E, mano, vai ser top. Amanhã vai ser top. Nos outros dias aí tem muita novidade. Muito conteúdo bacana vindo pela frente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. E também comentar aí. Deixa ideias de vídeo que vocês querem que eu grave aí. E é isso. Eu vou estar lendo todos os comentários. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.